Hoje é o último dia da nossa série Hábitos do Espírito, então já abre comigo em Gálatas capítulo 5 a última vez nós vamos ler esse trecho aqui nessa série, Gálatas capítulo de número 5 você que está nos visitando, nós estamos estudando o fruto do Espírito, os nove aspectos aí do fruto do Espírito descrito em Gálatas capítulo de número 5 e nós colocamos o nome da nossa série Hábitos do Espírito se você perdeu alguma semana, quero te encorajar a ir lá no canal do Youtube da família Dizascope e dar uma olhada lá, nós vimos já amor, nós vimos alegria, paz, paciência, nós vimos, deixa eu ler com vocês aqui para eu não errar, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e hoje domínio próprio meu Deus, coloca o cinto aí autocontrole, domínio próprio, vai ser muito bom então abre aí comigo, Gálatas 5, vamos ler a partir do 16? Gálatas 5, 16 Diz assim, a palavra de Deus Por isso, digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne eles estão em conflito, um com o outro de modo que vocês não fazem o que desejam mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei ora, as obras da carne são manifestas imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes eu os advirto, como antes já os adverti aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio contra essas coisas não há lei os que pertencem a Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros feche seus olhos pai, estamos aqui diante da tua palavra estamos aqui diante do livro que nós consideramos que é a verdade então, queria te pedir que o Espírito Santo estivesse sobre nós aqui nos guiando em toda a verdade ministro nosso coração, causa uma mudança no nosso interior, pai causa uma mudança de dentro para fora nós não queremos simplesmente os comportamentos de Cristo nós queremos a natureza de Cristo em nós, pai nos transforma hoje aqui, nós precisamos de Ti sem Ti nada podemos fazer, pai fala com a gente no nome de Jesus amém e amém como é o último dia da nossa série eu queria falar algumas coisas para a gente amarrar aquilo que nós estudamos antes de eu falar de domínio próprio o Tim Keller fez uma observação muito legal sobre essa ilustração que Paulo usa Paulo está usando a ilustração do fruto e provavelmente emprestado de Cristo que já havia usado essa ilustração, por exemplo, no texto eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos aquele que permanecer em mim dará fruto então ele está dizendo, usando essa ilustração do fruto e essa ilustração, ela é perfeita para falar sobre o crescimento do cristão como que se dá o crescimento daquele que nasceu de novo o que começa a acontecer na vida de alguém que é a habitação do Espírito então eu quero te falar quatro coisas que essa ilustração do fruto nos ensina primeiro primeira coisa que a gente aprende com essa ilustração é que o crescimento do cristão, assim como o fruto é gradual fala comigo, gradual ou seja, é lento e quando nós olhamos rapidamente é até mesmo invisível por exemplo, quantos aqui tem filhos? levanta a mão assim, quem tem filhos? é interessante que você não consegue ver o seu filho crescendo se você vê ele no começo do culto hoje e depois no final do culto, depois de mais ou menos duas horas você olhar para ele, ele está igual mas é, se você for ver biologicamente ele cresceu nessas duas horas, ele cresceu as crianças estão crescendo para cima a gente está crescendo para os lados culto após culto mas, a gente não consegue ver assim é o fruto quando você vai lá, se você for no seu quintal se você plantar lá uma semente e amanhã você for lá olhar não aconteceu nada mas, está acontecendo então, a primeira coisa que eu queria te falar para a gente amarrar essa série que nós tivemos aqui olhando sobre cada aspecto do fruto é que é gradual portanto, tenha paciência não saia daqui dizendo ah, está tudo errado na minha vida eu não sou manso ontem eu briguei e tal, né e eu fiquei bravo e eu não tive paciência não, calma, calma é o Espírito está agindo em você de glória em glória dia a dia ele está formando você e quando a gente olha por exemplo você olha para você no começo do culto olha para você no final do culto parece que nada aconteceu mas, calma ele está moldando você aquele que começou a obra é fiel para terminar essa obra então, nós temos que crer nisso nessa ação do Espírito em nós então, não fique ansioso porque é gradual ok? é gradual primeiro, gradual segundo segunda coisa que a gente aprende com essa ilustração que o fruto o crescimento do cristão é inevitável ele é gradual lento quase invisível mas é inevitável se o Espírito Santo habita uma pessoa essa lista vai acontecer na vida da pessoa amém? por quê? porque é inevitável vai vir para fora vai aparecer esse é o poder do Espírito Santo dentro de nós eu não sei se vocês já viram quando alguém constrói uma casa principalmente acontece isso muito em sítio alguém constrói uma casa e às vezes não sabe ou não se atentou que tem uma árvore perto e as raízes estão debaixo da casa e de repente você vê que o concreto começa a rachar porque a raiz começa a quebrar aquele concreto e é uma coisa incrível porque você pensa é uma planta e de repente tem um concreto pesadíssimo em cima que eu e você nem conseguiríamos levantar esse concreto precisaria de uma máquina ali para quebrar mas a planta ela começa a crescer e ela começa a penetrar aquilo ali ela começa a forçar dia após dia pode demorar um ano pode demorar dois anos pode demorar dez anos mas ela vai rachar aquele concreto não importa quão de pedra é o seu coração meu irmão se o Espírito Santo entrar cara cara dia após dia ele está ali ó te incomodando te incomodando aí você peca e ele está ali ó forçando te incomodando e crescendo em você crescendo em você deixa eu te falar uma coisa é inevitável vai vir para fora portanto se não se nada vier para fora aí sim a gente tem que questionar se nós nascemos de novo se há Espírito Santo em nós em Lucas capítulo 8 Jesus conta uma parábola que é do semeador né o semeador saiu para semear então ele está falando exatamente sobre isso ele lança a semente que é o Evangelho ok e aí o Evangelho cai no coração de várias pessoas ele dá quatro tipos de pessoas que ouvem o Evangelho a terra dura a terra com pedras a terra no meio dos espinhos e a boa terra e aí depois de falar sobre a semente a plantação tem um versículo muito interessante que é Lucas 8 e 17 que diz assim olha não há nada oculto que não venha a ser manifesto nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado ah gente como nós usamos errado esse versículo gente em cada acampamento em cada congresso de jovens algum pastor vinha me aterrorizar com esse versículo ele apontava o dedo para os jovens e falava juventude mocidade aqui não há nada oculto que não venha a ser revelado ele fazia olho de profeta todo mundo abaixava a cabeça que não olha para mim não olha para ele não olha para ele senão ele vai ver o oculto tinha uns tinha uns que falavam assim é quando você chegar no céu vai ter um telão e vai passar tudo o que você fez no oculto eu falava misericórdia vai ser filme de terror não vai ficar nenhum anjo nessa hora mas essa não é a interpretação do texto eu não sei se vai ter telão no céu espero que não mas mas não é essa a interpretação desse texto não há nada oculto que não venha a ser manifesto nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado ele está falando sobre um semeador que jogou uma semente a semente ficou no oculto Jesus estava dizendo se a semente caiu nessa terra não há nada oculto que não vai vir para fora começar a crescer e vai dar frutos se o evangelho entrou na vida de alguém se o espírito santo começou a habitar alguém não há nada oculto que não venha a ser revelado mais cedo ou mais tarde se prepara porque o fruto o fruto do espírito vai aparecer na sua vida é inevitável terceiro então primeiro gradual segundo é inevitável terceiro é interno tá? diga comigo interno por que que eu digo isso? porque há uma diferença entre um crescimento orgânico onde há vida por exemplo uma árvore e um crescimento mecânico ok? se eu pegar uma pedra se eu pegar uns blocos e começar a jogar jogar várias pedras várias pedras eu posso falar olha que interessante tá crescendo mas isso é um crescimento mecânico isso é um crescimento fruto do meu esforço esse prédio aqui cresceu sim ou não? esse prédio aqui se formou mas ele é orgânico não isso aqui é fruto do esforço de alguém não é isso que a bíblia tá falando e por que eu quero parar nesse ponto com vocês porque a gente pode ouvir o fruto do espírito os nove aspectos e sair daqui tentando produzir no braço a gente pode sair daqui tentando forçar mansidão a gente pode sair daqui tentando forçar paciência forçar amor forçar bondade forçar domínio próprio de uma forma mecânica de uma forma que eu chamaria de um adestramento aonde você tá sendo treinadinho ali pra fazer essas coisas já viram um vídeo que o cara coloca várias vasilhazinhas pros cachorros coloca comida aí tá todos os cachorros lá aí ele fala assim pros cachorros vamos orar aí todos os cachorrinhos colocam a mão assim já viu e aí ele faz uma oração quando ele fala amém todos os cachorros atacam e começam a comer deixa eu te perguntar esses cachorros se converteram não foi adestrado foi treinado com punição e com e com raçãozinha ele treinou um comportamento mecânico não é disso que a palavra de Deus tá falando não é sobre um comportamento externo em 1 Coríntios 13 Paulo vai tratar exatamente sobre isso ele começa a falar de coisas externas ele começa a falar assim olha ainda que eu fale a língua dos homens olha isso eloquência capacidade de pregar ou dos anjos capacidade de profetizar capacidade de falar em línguas se eu não tiver amor o que ele tá dizendo não é sobre aprender um comportamento é sobre ter a sua natureza alterada pelo Espírito Santo é um crescimento interno primeiro algo tem que acontecer dentro de nós primeiro pra depois isso vir e ser externalizado por esses hábitos ele fala se eu der o meu corpo pra ser queimado se eu tiver fé do tamanho fé capaz de mover montanhas se eu não tiver amor e aí ele começa a dar lista e o amor é paciente o amor é benigno o amor não arde ciúmes ele começa a falar disso que acontece dentro de nós por que que isso que eu tô dizendo gente é tão importante sabe a gente pode ter um falso parâmetro da habitação do Espírito e nós não podemos nos enganar presta atenção nisso que eu vou te dizer ter a vida das pessoas ao seu redor mudadas por causa do que você tá fazendo não é evidência de que o Espírito Santo tá em você presta atenção nisso a evidência do Espírito Santo não é se você tá impactando a vida dos outros é se a sua vida tá sendo mudada a Bíblia diz que no último dia no dia que nós nos encontrarmos com o Senhor ele vai separar uns à direita outros à esquerda e ele vai dizer pra aqueles que estão à esquerda ele vai dizer assim olha vocês não vão entrar no meu reino e aí esses vão falar indignados mas peraí em seu nome nós expulsamos demônios em seu nome nós curamos os enfermos em teu nome nós profetizamos em teu nome nós plantamos igreja em teu nome nós tínhamos canal no Youtube em teu nome nós tínhamos conta no Instagram em teu nome eu escrevi livro muita gente tá aí nesse nesse reino aí porque eu preguei e aí ele vai dizer mas você não foi mudado pelo meu Espírito afaste-se de mim em você que vive a iniquidade a evidência da habitação do Espírito não é se pessoas estão sendo mudadas é se você tá sendo alterado dia após dia a imagem de Jesus porque é interno quem tá entendendo o que eu tô falando? porque é interno quarto pra gente entrar então em domínio próprio primeiro gradual tenha paciência segundo inevitável se tá aí vai vir pra fora terceiro é interno é uma alteração de natureza e quarto diga comigo é simétrico o que que é simétrico? é quando as coisas crescem de forma ordenada né de forma simétrica por exemplo o seu corpo ele cresce de forma simétrica né ele cresce as pernas e os braços e os dedos e a sua cabeça de forma simétrica tudo crescendo junto é por isso que Paulo faz algo que parece até um erro do português né é um erro gramatical quando ele fala o fruto do Espírito é e dá uma lista de nove coisas ele fala ô Paulo é os frutos do Espírito são mas ele fala não o fruto do Espírito é e ele dá uma lista de nove coisas por quê? eu tava conversando com o pastor Marcos Roberto e ele falou um negócio legal pra mim ele falou assim começou a meditar sobre isso que a gente tá nessa série e aí ele falou assim que ele começou a pensar mas qual que é o fruto né que fruto será que era que fruto será que Paulo tinha em mente quando ele falou e aí ele lembrou que quem usava essa ilustração era Jesus e como é que Jesus usava essa ilustração gente eu sou a videira verdadeira vocês são os ramos são os galhos se você permanecer em mim e a minha palavra permanecer em você você vai dar muito fruto que fruto é esse? gente de novo eu sou tá no enunciado a resposta gente geralmente acontece isso nas provas eu sou a videira verdadeira e você vai dar fruto vamos lá A pêssego B chave de fenda que fruto é esse gente aí ele falou Douglas será que não é a uva? por quê? porque a uva é esse cacho que tem essas várias uvinhas e ela cresce de forma simétrica você não tem uma uva gigante no cacho e uma que não se desenvolveu todas elas vão crescendo juntos é de forma simétrica e por que isso é tão importante? presta atenção nisso porque esse crescimento simétrico é a única evidência que eu tenho se a manifestação desses nove aqui é fruto do espírito ou resultado da sua personalidade por exemplo vou falar de mim amabilidade que é gentileza e mansidão é algo que veio no pacote da minha personalidade então a Vanessa ficou falando ah o Douglas manso mas não tem mérito nenhum nisso porque é o meu jeito é da minha personalidade ser alguém mais calmo e alguém mais gentil com as pessoas ok? então não não é uma ação do espírito em mim como é que eu sei que não é uma ação do espírito em mim isso? presta atenção nisso por quê? porque por muito tempo eu era gentil com as pessoas e manso mas não era fiel porque no momento em que eu tinha que falar a verdade para alguém eu não falava porque eu queria ser gentil e manso ficar bem na fita e essa pessoa que morra então não era fruto do espírito era simplesmente resultado da minha personalidade e que na verdade a minha mansidão e a minha gentileza era pecado nesse momento quando é que eu sei que a mansidão em mim e a gentileza em mim a amabilidade em mim é fruto do espírito quando tudo começa a crescer junto quando eu começo a crescer em gentileza em amabilidade em mansidão mas eu começo a crescer em fidelidade eu começo a crescer na minha integridade porque por exemplo a bíblia diz que Jesus era cheio de graça e verdade você entende a simetria ele falava a verdade com graça ele agia com graça mas falando a verdade por quê? porque era simétrico o crescimento dele porque era uma ação do espírito nele então para você saber se isso aí que você está vivendo talvez em alguma da semana você falou isso aí eu sou bom né isso aí fidelidade sou bom isso aí eu falo a verdade para todo mundo não minto para ninguém eu falo que roupa feia ridícula meu Deus que coisa ridícula que cabelo é esse pelo amor de Deus eu sou muito sensável eu sou verdadeiro é mas sua verdade é pecado na maioria das vezes por quê? porque quando é fruto do espírito ela vem com essa simetria de crescimento e aí eu quero entrar no de hoje por quê? porque domínio próprio é um dos principais falsos frutos do espírito autocontrole outra palavrinha muito usada hoje disciplina ah não eu sou uma pessoa disciplinada ou eu estou buscando ser disciplinado eu tenho autocontrole eu tenho domínio próprio é o domínio próprio o autocontrole talvez seja o aspecto do fruto mais pregado na nossa geração aí fora o mais pregado você abre o instagram tem alguém pregando pra você domínio próprio e a pregação é mais ou menos assim galera vamos acordar 5 horas da manhã e aí nós vamos tomar um banho gelado e aí nós vamos comer salada já 5 horas da manhã já e um café com óleo de coco que é pra ativar o seu cérebro entendeu? e aí depois você já vai fazer academia já sai da academia correndo na rua pega uma bicicleta já pedala 40 quilômetros e aí você já volta lendo um livro em cima da bicicleta entendeu? e aí depois começa a trabalhar trabalha 12 horas porque a sua empresa vai bombar porque você nasceu pra ser um campeão faz um barulho de leão agora aí esse cara faz se você não pegou eu tô sendo irônico tá? existem dois tipos gente de domínio próprio o domínio próprio gerado pelo esforço humano que é isso que eu acabei de descrever e o domínio próprio gerado pelo espírito Douglas como é que eu sei quando esse domínio próprio é gerado pelo espírito? exatamente no último ponto que eu te falei quando há simetria quando é que eu sei que o domínio próprio é fruto do espírito é quando você tá crescendo em domínio próprio em disciplina mas você tá crescendo em amor você tá crescendo em alegria você tá crescendo em paz em bondade em benignidade em paciência em mansidão você tá crescendo em todos eles porque gente quantas vezes nós admiramos um atleta por exemplo você admira um atleta pela sua disciplina né? você segue ele lá no Instagram você vê ele de domingo cara, na academia você vê ele no dia 24 de dezembro lá, malhando você fala meu Deus esse cara é muito disciplinado ele tem domínio próprio mas quantas vezes a gente conhece um atleta que é usuário de drogas você fala mas quantas vezes a gente vê um empresário super disciplinado com a sua agenda com as suas reuniões e tudo sobre controle e ele abre mão de certas coisas certos prazeres pra fazer tudo acontecer e é super bem sucedido e esfrega na nossa cara a sua conta bancária e ele chega em casa e agride a esposa você fala porque isso não é fruto do Espírito isso é simplesmente resultado da personalidade dele ou de uma vaidade dele ou de uma vontade muito grande de se destacar na sociedade de ser melhor do que os outros mas o domínio próprio que Paulo está dizendo aqui que o Espírito Santo está falando aqui é um gerado por ele é quando ele começa a gerar isso em nós em simetria com o fruto e todos os outros aspectos do fruto agora por que é tão importante domínio próprio gente provérbios 25, 28 diz assim como cidade derrubada que não tem muralhas assim é aquele que não tem domínio próprio de novo olha o que o sábio diz como cidade derrubada que não tem muralha assim é aquele que não tem autocontrole eu quero que você guarde essa frase porque o que era a muralha de uma cidade a muralha de uma cidade era a proteção dela para ela não ser invadida ok então é é é é os povos viviam em guerra é as civilizações queriam invadir a outra cidade para tomar conta então o que era feito ao redor de toda a cidade uma muralha uma muralha de proteção para que o inimigo não invadisse e a cidade não fosse destruída ele está dizendo o homem que não tem domínio próprio a mulher que não tem domínio próprio é como uma cidade sem muro vulnerável a qualquer momento será invadida e destruída então essa é a frase que eu quero te dizer onde há um descontrole há uma brecha para Satanás guarda isso na área onde há um descontrole há uma brecha para Satanás quando a Bíblia fala de brecha é exatamente uma fenda no muro aonde o inimigo pode entrar talvez você está falando não Douglas meu muro não está completamente derrubado mas tem uma brecha de uma área de descontrole então a grande pergunta dessa noite é essa há um descontrole na sua vida há um descontrole em alguma área da sua vida existe existe alguma parte da sua vida aonde você perde o controle aonde você toma uma decisão eu vou fazer tal coisa ou eu não vou mais fazer tal coisa e de repente quando você percebe você já fez talvez seja na área das finanças você fala não, não esse mês eu não vou gastar esse mês eu não vou comprar eu já estou com o suficiente de roupa eu não preciso desse negócio já está bom esse aqui que eu tenho tal e quando você vê você está lá online ou você está na loja ou você foi lá no shopping e fez em 12 vezes e se complicou de novo será que há um descontrole nessa área ou será que é na área da sexualidade você entendeu que aquilo é pecado você entendeu que aquilo é errado mas você tomou uma decisão que não ia mais fazer mas quando você percebe você está novamente se lambuzando nesse pecado e você diz eu não consigo me controlar será que é na área da alimentação da comida que há um descontrole aonde você diz eu não vou mais eu sei o quanto é suficiente eu até sei quando eu já estou cheio mas aí eu continuo eu vou além eu peço a sobremesa eu tomo mais um pouco da coca e aí eu quando eu vejo eu me descontrolo a ponto de eu quase passar mal eu lembro um dia que eu fui meu pai falou assim vamos lá no restaurante japonês aí eu falei vamos aí a Val não gosta de japonês é de comida japonesa os caras cortam esse pedaço corte de podcast Valéria Gonçalves então é o seguinte a Val não gosta de comida japonesa e aí eu fui sozinho lá e eu lembro que eu fui no carro assim coloquei um louvor fui orando louvando ao senhor e tal aí cheguei lá no restaurante com meu pai rodízio comi quando eu voltei não consegui orar no caminho de volta de verdade eu voltei e falei cara, pequei eu pequei eu pequei contra o senhor e me bateu um constrangimento no carro de tipo assim eu estou meio que passando mal por quê? porque é uma mentalidade tipo estou pagando cara estou pagando rodízio nesse lugar onde há um descontrole há uma brecha para Satanás agir na nossa vida agora quando a gente olha para esse para esse último aspecto do fruto do Espírito o nome dele nos deixa confusos porque em todo momento todos os domingos nós estamos falando é uma ação do Espírito em você é uma ação do Espírito em você é o Espírito agindo em você é o Espírito agindo em você só que aí chega nesse é domínio próprio ou autocontrole então dá a impressão que é algo que eu vou fazer que é algo que eu agora vou me esforçar mas não como é que Paulo vai nos explicar isso e é exatamente o verso 17 Galatas 5, 17 eu vou ler para você se você não quiser se não tiver aberto aí preste atenção olha o que ele vai dizer porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne porque são opostos entre si para que você para que vocês não façam o que querem o que ele está dizendo ei tem uma guerra dentro de você pelo controle da sua vida o que é essa guerra Douglas você tem o pecado querendo controlar a sua vida o que ele vai usar que é a carne e você tem o Espírito querendo controlar a sua vida e eles estão em guerra nesse momento dentro de você então quando você não havia nascido de novo quando você não tinha habitação do Espírito na sua vida você tinha só o pecado você tinha somente a carne e é o que a Bíblia vai usar a nomenclatura você era escravo do pecado um escravo você não tinha a opção de não pecar você não tinha a opção de não viver essa vida porque não havia uma outra opção dentro de você a não ser o pecado você aprovava o pecado você se lambuzava e achava maravilhoso mas de repente o Senhor te atraiu e você nasceu de novo o Espírito Santo entrou em você e agora tem essa guerra dentro de você o que é domínio próprio gente? o que é esse autocontrole? é porque agora tem um controle na sua mão quem quem aí cresceu assim jogando videogame? quem lembra da época do Atari? quem lembra da época do Atari? eu não sei levanta a mão assim não sei se vai ter força para levantar o braço que você é tão velho que do Atari lembra? Pong eu lembro de um de carrinho assim de corrida com um gráfico top assim e aí foi evoluindo aí depois eu lembro assim do Master System quem foi do Master System Sonic e tal Super Nintendo Super Nintendo Mario Bros Mario World muito bom quem foi aí do Nintendo 64 Nintendo 64 olha aí a Val foi do Nintendo 64 quem aí teve o primeiro Playstation lembra? que aquele raiz mesmo quadradinho assim parecia uma caixinha gente nós já estamos no Playstation 5 nós já estamos no Xbox não sei o que só que é interessante que o gráfico já evoluiu muito hoje eu gosto muito de jogar o FIFA o futebol e é muito legal porque às vezes eu estou jogando meu pai chega e ele não sabe se é videogame ou se está passando o jogo ele fica legal Barcelona jogando eu não sei se é o gráfico ou o miopia também ele não sabe porque é tão perfeito o gráfico então a evolução foi absurda agora deixa eu te falar uma coisa do Atari ao Playstation 5 tem uma coisa que não mudou controle do Atari ao Playstation 5 uma coisa que não tem como tirar do videogame é um controle porque qual é a proposta é você pegar aquele controle e controlar aquele personagem que eu quero dizer para você que domínio próprio não é você controlar a sua vida domínio próprio é você escolher para quem você vai dar o controle da sua vida presta atenção nisso presta atenção nisso só tem duas opções se você nasceu de novo é entregar para a carne ou entregar para o espírito só tem as duas opções e deixa eu te falar que é diário isso é uma guerra diária você acordou você vai decidir carne joga aí para nós e nos mata mais um pouco hoje ou espírito me controla domínio próprio Paulo escreve a carta a igreja da galáxia a carta aos gálatas para falar sobre liberdade Douglas que liberdade é essa? o controle está na sua mão você não é mais escravo do pecado mas você vai ter que escolher diariamente é por isso que Pedro fala esforçai-vos para colocar o controle na mão do espírito quem está controlando a sua vida? quem está controlando a sua vida? sabe que quando Paulo vai falar na próxima carta aos Efésios ele vai falar sobre o espírito santo só que o texto anterior para você entender o contexto parece que não tem nada a ver Paulo fala assim não vos embriagueis no vinho em que há contenda Paulo está falando de álcool Paulo está falando sobre ficar embriagado não vos embriagueis no vinho em que há contenda aí no seguinte mas enchei-vos do espírito você fala Paulo o que pinga tem a ver com o espírito santo? o que fica bêbado tem a ver com o espírito santo? e aí a explicação é a seguinte porque quando você se embriaga com o álcool já não é mais você controlando é o álcool controlando você não é mais você falando mas é o álcool falando através de você quando você está cheio de álcool você perde o controle ele falou chega disso vocês aos efésios agora encham-se do espírito santo se você tem que perder o controle perde o controle para o espírito santo se você tem que perder o controle e aí já não sou mais eu quem vivo é ele vivendo através de mim já não sou mais eu falando é ele falando através de mim aí você anda como Jesus eu não faço o que eu quero tem o pai lá assim ó dizendo ora para aquela pessoa aí ele dava um comando Jesus soltava um haduque a pessoa era curada na hora já não sou mais eu quem vivo a ponto de ele falar assim olha quem me vê vê quem vê quem está controlando quem me vê vê o pai cara a proposta hoje aqui é sai do controle e entrega o controle ao espírito entrega o controle para Cristo posso fazer uma contextualização de gamer agora aqui está preparado de nerd agora eu lembro que um dia eu estava no Mario jogando Mario e eu não passava uma fase de jeito nenhum nem de jeito nenhum eu não conseguia sabe aquela fase que não passava de jeito nenhum aí chegou um tio meu em casa que tinha zerado o jogo um tio viciado ele tinha zerado ele sabia onde pegava as vidas extras lá em todo lugar e eu não passava e qual foi o jeito de passar entregando o controle para aquele que já zerou o jogo tem uns crentes que já entendem o que eu estou falando Jesus ele vai falar assim no mundo vai ter chefão difícil mas tenha um bom ânimo porque eu zerei esse jogo então se você quer ser mais que vencedor entrega na mão daquele que sabe o que está fazendo acorda todo dia e fala senhor seja feita a tua vontade não a minha seja feita a tua vontade entrega na mão dele posso fazer um desafio dorme com controle na mão assim pode ser da televisão se você não tiver videogame não tem problema da televisão dorme assim você vai acordar a primeira coisa que você vai pensar para quem eu vou entregar isso aqui você entende que quando você acorda é mais simples do que você imagina e talvez é por isso que é tão difícil é muito simples você vai acordar e de repente está o seu celular do seu lado e aí você já liga e você já entra lá nas suas redes sociais e você segue esse monte de gente que faz com que a sua carne comece a controlar você fala Douglas eu tenho um descontrole na minha área sexual mas olha as pessoas que você segue olha os seriados que você está assistindo você está entregando o controle para a sua carne agora imagina você acordar e de repente a primeira coisa que você pensar é em Deus imagina você acordar e você já rolar igual um jujiteiro já cair de joelho da sua cama você não põe nem o pé no chão cai de joelho primeiro já e já começa a louvar já começa a agradecer já começa a engrandecer o nome dele fala suas misericórdias se renovaram sobre mim Senhor nesse dia então hoje eu quero viver para a tua glória eu quero viver para ti toma o controle da minha vida controla a minha boca controla todas as coisas e aí dali você já pega a sua bíblia você já pega um café você começa a ler começa a meditar entrou no carro para ir trabalhar o que você põe? um louvor uma adoração Douglas pode música do mundo não é sobre isso gente é sobre encheivos do espírito é sobre escolher quem vai controlar a sua vida o que é autocontrole? o que é domínio próprio? é a liberdade que você tem no espírito agora para entregar o controle na mão dele entregar o controle na mão dele fica de pé no seu lugar sabe eu sinto que tem algumas pessoas aqui que precisam sair de alguns grupos de whatsapp você precisa chegar em casa fazer uma limpa você precisa entrar no seu instagram lá e sair da não follow ai mas é minha amiga não sei da onde ela faz com que a sua carne domine Jesus falou cara arranca o olho corta a mão corta o pé mas viva no espírito cara mas viva no espírito entrega o controle ao espírito Jesus disse assim olha que a imoralidade presta atenção nisso que a imoralidade não seja nem mencionada entre vocês ah mas eu gosto de ouvir umas piadinhas né você está alimentando a sua carne você está alimentando a sua carne e é por isso que dia após dia você não vence porque você está escolhendo dar o controle ao pecado escolha todos os dias o senhor é oração é meditação na palavra é estudo da palavra são os livros que você vai ler são os louvores que você vai ouvir é o jejum são as pregações é o culto que você frequenta é as pessoas que você tem comunhão é simples assim cara enchei-vos do espírito enchei-vos do espírito falando em salmos cânticos espirituais falando a palavra uns para os outros é todos os dias cara eu e você tomarmos a decisão de quem é que vai ter o controle sai do trono sai do controle da sua vida talvez a coisa que nós mais enfatizamos aqui nessa série foi isso abre mão do controle da sua vida sabe por que? quando eu tiro o controle da minha mão eu começo a ser manso porque já não sou mais eu controlando é o outro quando eu tiro o controle da minha mão eu começo a ser alegre por que? porque agora eu estou satisfeito naquele que controla a minha vida sabe quando eu tiro o controle da minha mão eu começo a viver a bondade por que? porque aquele que é bom aquele que é fiel eu começo a viver cada aspecto do fruto do espírito porque já não sou mais eu quem vivo mas é Cristo que vive através de mim nesse momento nós vamos sentar a mesa do Senhor e a mesa do Senhor fala exatamente sobre isso quando você pega aquele pão que você vai receber daqui a pouco esse pão representa o corpo de Cristo que agora faz parte de você que agora habita em você e nessa noite está fazendo um convite deixa eu governar feche seus olhos comigo feche seus olhos baixa sua cabeça você que está aqui eu queria fazer uma pergunta hoje aqui existe alguém entre nós que enquanto eu ministrava identificou uma área de descontrole uma área de descontrole na sua vida e hoje você quer tomar a decisão de entregar o controle nas mãos do Senhor levanta sua mão como sinal se você identificou eu tenho um descontrole e eu quero entregar o controle para o Senhor levanta sua mão como sinal amém amém glória a Deus obrigado pela sua humildade sua vulnerabilidade nessa noite obrigado Senhor por essas vidas pai eu oro pelos meus irmãos e as minhas irmãs aqui nesse lugar pai eu oro pela minha vida Senhor Senhor Jesus nós estamos cansados pai de tentar fazer as coisas do esforço do nosso braço nós estamos cansados Senhor Jesus de sermos massacrados pelo pecado Senhor e nós queremos nessa noite simplesmente nos render perdemos Jesus tu és maior tu és melhor sem ti nada podemos fazer Senhor sem ti nós estamos mortos pai sem ti nós somos escravos pai Senhor nós nos rendemos eis aqui Senhor um grupo de rendidos diante do Senhor dizendo vem e vive a tua vida em nós pai nós queremos declarar não é mais a gente que vive é Cristo que vive através de nós Senhor Espírito Santo vem e toma o controle da nossa vida toma o controle da nossa existência Senhor toma as decisões dia após dia Senhor vem nós nos rendemos levanta as suas duas mãos assim sabe como se alguém armado chegasse diante de você e você sabe o poder dessa arma na mão dessa pessoa e diga eu me rendo eu me rendo Senhor vem Senhor vem e começa a agir nas áreas de descontrole pai Senhor vem e começa a tocar a sexualidade dos meus irmãos das minhas irmãs e da minha vida vem Senhor e começa a tocar nas nossas emoções se há um descontrole nas emoções vem e começa a tocar nas nossas emoções pai se há um descontrole nos pensamentos vem e começa a trocar nós queremos a mente de Cristo em nós pai vem e toma o controle das nossas mãos se há um descontrole na área da comida pai vem e mostra que tu és o pão da vida tu és suficiente para nós Senhor se há um descontrole nas drogas nós clamamos por libertação aqui hoje pai vem Espírito Santo nós queremos todos os dias te entregar o controle Senhor todos os dias nós nos rendemos Senhor Senhor amém 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 or amém Obrigado.